É bom ter-te aqui e, já que as coisas estão resolvidas, eu acho que nós podemos... Ficar amigos. Amigos. Claro que sim. Eu sei que tu gostas do David. Tu gostas muito dele, como ele gosta de ti. A Maria Rita é especial. E é bom eu ter uma amiga como tu. Combinado. Obrigado. Ter o início como te agradecer. Obrigada pelo que estás a fazer para mim. Mas tu não tens que agradecer. Somos amigos, não é? Mas que é isso que os amigos fazem. Nós gostamos do outro. Eu sou louco por ti. E a prova disse-me isto, Pai. Até quando é que tu vais continuar a dizer que não se sentes o mesmo que eu? Obrigada. Eu sabia que podia contar contigo. Vão-te contar sempre comigo. E a Cris com os amigos cheiros. O amarelo fica bem. Eu vou estar aqui. Vou estar aqui do teu lado. Porque eu acho que estou... Estou cada vez mais fascinado por ti. Obrigada. Obrigada. O outro outro está sempre a agradecer. Isto é o que os amigos fazem. Eu sei. Eu sei. Tens uma caixa de surpresas, não é? Então? Mas eu estou com o café e vindo. Não. Eu não tenho o café e vindo. Obrigada, obrigada por teus comings. Então, não tens de agradecer. É para isso que os amigos servem, não é? Para ajudar-me. Então, a pestaña é a vida. O que queres para mim? Espera. Eu não posso dar desistência. Eu não dou desistência. Eu estou contigo. Eu junto. E faz-me. Acompanhe-me agora. Os amigos já apareceram. Eu não estou contigo. Eu não estou contigo. Se tu, por acaso, guardaste aí um lugar assim. Para mim. Deixe-me ver, eu não percebi. O que é? Eu não quero mais ser amigos. 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 Eu estou contigo. Estou contigo. Eu não quero mais ser amigos. Eu não quero mais. Eu não quero mais. Eu quero mais ser amigos, mas eu não quero mais. Peraí que eu estou de facto, peraí, eu estou de facto, para, ok? Nesta versão da história, nós casamos. Quer dizer, tu tens alguma ideia melhor? Ai, desculpa. Vá em comadinho, vamos lá em cima. Eu não acredito que a Cinderela Misteriosa e o Príncipe têm cantado de um casar, depois de terem vencido a Madrasta Maia e as irmãs e Mochosas. Para sempre, uma historinha. Para sempre, da vida a ver. A CIDERLOS 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 A CIDERLOS